Música Então, meu nome é Gustavo, essa é a Simone, nós somos... Ela é minha amigona e a gente é sócio. Então, como começou isso? Começou quando eu tive que renovar a carteira e eu não tinha um problema, eu não conseguia enxergar de longe, eu continuo enxergando, eu continuo usando óculos e então eu continuo sem carro. Assim, se for caminhando, então eu fiquei muito tempo sem carro e muito tempo andando de ônibus e andando a pé. Então, isso surgiu uma coisa muito da gente, assim, como a gente deixa as coisas mais bonitas. A gente parte de um princípio que é um valor muito grande, foi por isso que a Simone a gente ficou sócio. A gente parte do princípio que são três coisas que ninguém permanece iguais, que é amor, que é a beleza e que é a verdade. Isso, assim, pode ser uma parada, ah, vocês são fanáticos, não sei o que. Pode ser, meio hippie, doidão, vai vender incense, ótimo. Mas é isso que a gente acredita mesmo e não tem jeito. Se você ver alguma coisa muito bonita, você ver alguém muito amoroso e se você ver alguém realmente falando a verdade disso, você não passa ileso. Você vai se ferrar. Não tem jeito, aquilo ele vai te causar alguma coisa e ninguém vai poder, e só você e aquela coisa que te causou isso vão saber. Você pode até mentir, mas que isso aconteceu, aconteceu. Então, o que que a gente acredita? O projeto começou, é um projeto muito maior, que depois a Simone vai explicar, né, pra gente dividir, pra ter saliva pra todo mundo. O que, assim, a gente escolheu uma plataforma, todos vocês têm esse papelzinho? Então, esse papelzinho é como a gente faz. Se vocês olharem atrás, assim, quais são os ingredientes? Os ingredientes são cola, as cópias, o balde, três pessoas e um banco. O banco é essencial, todas essas coisas precisam muito. Então, é, um amigo alto, no caso a gente tem um amigo altão, que ele sempre fez pra gente, mas, né, a gente seria muito bom um banquinho. Então, aqui tá como a gente faz a cola, como faz a cópia, como faz tudo isso. O que, o que falta, é, foi o que muito aconteceu com a gente, a gente queria realmente deixar o espaço mais bonito. A gente escolheu a parada de ônibus como um ponto que é uma convergência, assim. Não adianta, o playboy do plano passa, a patricinha do plano passa, quem não tem dinheiro passa, quem não tem dinheiro, na verdade, nem passa, ele para mesmo. E desce. Então, aquilo ali é um local onde todo mundo vai ver tudo. Não tem como, ninguém passa, ninguém passa ileso a uma parada de ônibus. Então, o que a gente pensou? Ali, todo mundo vai ver. E é um lugar muito rápido, muito fácil. Então, a gente, a gente, é uma técnica muito antiga, essa técnica de Lambe, né, o que é diferente é o jeito que a gente fez. Assim, a ideia começou do seguinte, a gente tem uma discussão que a cidade é nossa. Então, eu tenho que me apropriar da cidade. E os espaços passam a ser mais seguros a partir do momento que as pessoas usam. Então, isso foi uma discussão que a gente levantou com relação à permanência nos espaços e à noção de praça que é criada após a intervenção urbana. Então, no caso, quando a gente começou com a parada de ônibus, foi meio que experimental. A gente, ah, vamos fazer um lambe-lambe. A gente foi fazer, a ideia foi fazer meio que um lambe-lambe para ver a reação, se a gente conseguia. Aí, a gente teve um impacto muito grande. A primeira foto que foi tirada, essa foi a primeira. Essa foi a primeira e, é, eu acho que é isso mesmo. Essa foi a primeira foto que tiraram, nem foi a gente. A gente fez na madrugada com medo de ser preso, porque a gente achava que a gente ia ser preso. E aí, assim, foi indo, foi acontecendo, só que isso virou um movimento muito maior. Essa foi uma parada que a gente fez no setor comercial, que a gente fez um caça-palavras. E a gente pediu para as pessoas darem as palavras. E foi uma ação muito grande, porque a gente não esperava que quais eram a qualidade das palavras que iam aparecer. E foram coisas super bonitas. Eu imaginava questões políticas, de violência. E não. Quando uma ação, aí foi outra coisa que a gente percebeu, quando as ações, elas são despropositadas, sem nenhum engajamento para aparecer marca, ou campanha, ou criar algum foco, elas foram recebidas mais positivamente. O reflexo das pessoas, o impacto que causou depois, foi muito maior. Então, a gente conseguiu fazer uma passagem subterrânea. Então, isso foi muito fera, porque, assim, eu não imaginava que a gente ia chegar a quase 100 pessoas do nada. Do nada, juntar, vamos fazer uma mobilização. Isso foi um impacto muito grande, porque, gente, é isso. A cidade é nossa. A gente tem que se apropriar da cidade, usar o espaço como uma benfeitoria, já que é meu. É minha casa. Então, assim, e aí as coisas foram construídas nesse sentido. Então, e uma das coisas que a gente mais preza, desde o começo, a gente trabalhou muito o tempo, a gente ainda trabalha muito com o mercado publicitário, a gente tem uma empresa de cenografia, a gente faz isso. A gente tem muita ideia para a criação. Então, o que a gente resolveu fazer? Se a gente for fazer uma coisa para a cidade, não é uma coisa que ela tem a marca, não é uma propaganda. É uma coisa realmente voltada para a cidade. Foi muito claro isso na nossa cabeça. Olha, a gente não vai fazer nada em troca de publicidade. A gente tem muito... Assim, é muito bom ver essa... Também... Não é que a gente não... Como é que eu falo para vocês? Assim, não tem marca, não tem intenção... Só tem essa intenção, vamos deixar um negócio bonito, vamos deixar... Não é duradouro, porque não tem que ser duradouro. A gente não é o governo, eu não tenho que pintar a parada de ônibus, nem... Não é a nossa obrigação fazer isso. Ricardo, uma coisa que foi muito bacana perceber, assim, a necessidade das pessoas participarem. Não é só ficar bonito, é participar, fazer parte de algo. Isso... Essa menina veio do Rio de Janeiro para fazer uma parada de ônibus. Ela caiu para Brasília e falou assim, pô, eu quero muito fazer uma parada de ônibus. Então, vocês fazem comigo? Eu falei, claro, a gente sempre desenvolve os padrões e faz. E a ideia é que, assim, os padrões sejam simples, que, assim, é uma visão de uma Brasília após 50 anos. A nossa formação é arquiteto. Então, assim, querendo ou não, a gente tem essa visão de Brasília, do tombamento, tem a visão das referências de Atos Bucão, só que não é isso. A gente quer uma visão de uma Brasília após 50 anos, uma Brasília muito mais moderna, e a ideia do efêmero e transitório. Esse é o discurso. É que o que aconteceu durante as noites, quando se juntava, havia uma mobilização, através das redes sociais, e o que aconteceu? Viraram praças transitórias. Uma coisa que eu nunca imaginei como arquiteta experimentar, que fosse uma praça, um ponto de encontro efêmero. Eu nunca imaginei que isso acontecesse. A gente vê isso em show, a gente vê isso em festas, e sempre com entretenimento, mas não por uma ação de mobilização cultural. Então, isso foi um resultado muito bom e está acontecendo, e respostas estão vindo, e as pessoas estão planejando, as pessoas estão... Outros grupos se juntaram, pediram apoio pra fazerem ações gratuitas. Simplesmente dessa forma. Então, uma das coisas que a gente achou mais chocante é quando as pessoas descem do ônibus e querem colar a parada de ônibus. A pessoa chega cansadona, dez e meia do trabalho, e fala assim, pô, então deixa eu colar, deixa eu te ajudar. A gente, pô, gari, geral colando. É um negócio muito, muito legal. E o cara das flores. Todo mundo, assim, quero tirar foto, quero participar, quero também deixar mais bonito. Então, essa é bem... A gente tem um projeto que é exatamente assim, que não vai levar marca, e sim esse movimento das pessoas, que é o Culpe a Rua, que é um projeto da gente que não tem nada a ver com o Culpe nem nada, e sim a rua é nossa, então vamos ficar na rua, vamos usar. Então, paralelo a isso, estão desenvolvidos muita coisa. A gente também tem altos planos que estão aí em segredo, que vão acontecer, coisas legais. Com essa proposta simples. É uma ideia simples para ser feita simplesmente. Aí, a gente queria deixar isso muito para vocês, que simples não é simplório. Simples é o mais difícil para você chegar no resultado. Então, assim, quando você batalhou, 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 e não está simples, você pode tentar de novo, porque uma hora vai ter que ficar simples. E é um projeto que a gente ralou muito, a gente desenvolveu muito essa plataforma. Bom, está me dando o meu tempo aqui. Valeu. Aplausos